Imagine que você está se divertindo no Beach Park e vendo uma placa bem grande, visível em todo o parque, informando que o ingresso custa R$ 300? Ou chegando num hotel super aconchegante e gramado, deitando na cama e vendo na parede o preço da diária de R$ 1.500? Qual seria o seu sentimento? Se agradável ficar vendo a todo instante o quanto está custando aquele seu momento de prazer, concorda? Essa pesquisa mostrou que quando o preço está visível, o cliente começa a medir o valor de cada interação, calculando se cada momento vale a pena. Isso muitas vezes reduz o prazer da experiência. Pesquisadores descobriram que até músicas parecem menos agradáveis quando as pessoas têm em mente o preço que pagaram para ouvi-las. Em vez disso, se o cliente não vê o preço enquanto aproveita, ele se envolve mais com a experiência. Por exemplo, pense em serviços de streaming. Em vez de mostrar o preço do serviço toda vez que você assiste a um episódio, a Netflix e outros serviços de assinatura mantém o preço fora da vista. Isso aumenta a sensação de satisfação. E na prática, a dica é, se você tem um serviço de assinatura ou uma experiência de uso prolongado, esconda o preço após a compra. Isso vai garantir que o cliente foque na qualidade do que está recebendo e não no quanto está gastando. Gostou desse truque? Pois fica comigo, que nesse vídeo vamos explorar esse e outros truques de marketing comprovados pela ciência. Olá, meu nome é Bruno Avila, sou especialista em marketing e nesse vídeo você vai aprender técnicas que os maiores marqueteiros do mundo sabem, mas não vão contar. Vamos responder o desafio que eu deixei no vídeo anterior, você lembra? Eu perguntei qual tipo de brinde atrai mais clientes, aquele que dá uma opção de escolha entre brindes ou um brinde específico? Bem, nos comentários eu vi gente falando que um brinde só teve mais resultado, pois vários brindes poderiam causar ruído, já outros disseram que a escolha entre brindes geraria mais vendas. Se essa foi a sua escolha, a sua resposta está E, E, EXATA! Esse truque foi comprovado nesse experimento, em um restaurante onde oferecem bebidas grátis de um tipo específico. Depois mudaram a oferta para uma opção em que o cliente podia escolher o tipo de bebida. O faturamento do restaurante aumentou 2,35% apenas com essa alteração. Isso porque dar uma escolha confere ao cliente uma sensação de controle e autonomia, o que torna a oferta mais atraente. Então, se você oferece brindes em sua loja ou serviço, considere permitir que os clientes escolham entre algumas opções. Isso vai aumentar o valor percebido da sua promoção e, consequentemente, as suas vendas. Em transações rápidas como em máquinas de venda automática, onde as pessoas estão com pressa, é melhor usar preços redondos, como R$ 2, R$ 5 ou R$ 10? Pesquisadores testaram esse conceito e descobriram que, em uma cafeteria de universidade, quando os preços das bebidas foram arredondados, as vendas aumentaram significativamente. A razão é muito simples. Os clientes evitam o desconforto de calcular valores exatos e o troco fica mais prático. Pense em uma lanchonete, em uma bilheteria ou até mesmo no seu e-commerce, quando você oferece um produto a mais na página de checkout. Ao invés de colocar R$ 9,99, experimente, por exemplo, R$ 10. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas remove barreiras psicológicas na decisão de compra e simplifica o processo, incentivando mais pessoas a comprarem rapidamente. E claro, em ambientes de compra por impulso, esse ajuste pode realmente aumentar as suas vendas. Quando você quer que seu cliente compre produtos em maior quantidade, especialmente itens básicos como sabão, desodorante ou qualquer item que possa ser estocado, oferecer quantidade extra em vez de desconto é uma boa estratégia. Imagine que você oferece 33% a mais de produto gratuitamente em vez de um desconto de 33%. Parece mais vantajoso, não é? Um estudo mostrou que os consumidores preferem a ideia de levar mais pelo mesmo valor em vez de apenas um desconto no preço. E isso vale ainda mais para itens racionais. Em uma promoção de hidratantes, por exemplo, oferecer 50% a mais de produto grátis resultou em um aumento de 73% nas vendas. Mas e quando o produto é um chocolate, por exemplo? Aquele chocolate delicioso que faz engordar? Pois é, você nem vai acreditar no que eu vou revelar agora. Mas os clientes preferem pagar mais pelo chocolate. E por qualquer prazer culposo. É o que diz esse estudo de 98. Muitos fumantes regulares compram seus cigarros por maço, embora pudessem facilmente comprar caixas de 10 maços. Esses fumantes conscientemente abrem mão de economias consideráveis por unidade de desconto de quantidade que eles poderiam obter se comprassem caixas. É, realmente faz todo sentido. Quantas vezes eu fui no supermercado, vi aquelas promoções de chocolate a 7 reais, mas levando 3 o chocolate fica a 4 reais cada. E aí eu pensei, puxa vida, mas vou ter que comer esses 3 chocolates e ficar 3 vezes mais gordo? Você se identificou, né? Pois é, é a história de se sentir culpado. Essa pesquisa de 2017 mostrou que você pode e deve oferecer descontos em itens emocionais, só não incentive compras em grandes quantidades. Portanto, vai dar desconto em um produto prazeroso, porém culposo? Dê um desconto no valor de um único produto, não invente de dar desconto em quantidade. Use esse truque para os produtos certos e veja as suas vendas subirem. Agora, dar uma curtida é prazeroso, você não vai se sentir culpado. O vídeo tá bom, tá legal, você tá gostando, então taque o dedo na curtida, curta esse vídeo que você vai ajudar a impulsionar ele e todo mundo vai ficar feliz. Então, taque o dedo na curtida e vamos ver esse convite aí, olha só. Você precisa convidar um cliente para uma negociação de venda. Qual o período do dia que você deve marcar essa negociação, levando em consideração que existe um período do dia onde as negociações são mais bem sucedidas? Amanhã, tarde ou noite? A resposta desse desafio eu vou revelar no próximo episódio, ou o link do vídeo com a resposta já está fixado com o primeiro comentário desse vídeo. Vai lá, comenta aí! E depois de comentar você vai tacar o dedo na minha cara, se inscrever no canal. Eu tô te esperando no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!